Eu navegarei, o anciano do Espírito, e ali adorarei. Ao Deus o meu amor, eu navegarei, o anciano do Espírito, e ali adorarei. Ao Deus o meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e enche a mim de louco. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e enche a mim de louco. Eu adorarei, ao Deus da minha vida. Eu adorarei, ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e enche a mim de louco. Espírito, 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 que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e enche a mim de louco. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Eu adorarei, ao meu Deus, que desce como fogo, E em Pentecoste, e enche a mim de louco. Eu seguirei ao meu Deus fiel, ao meu Libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, em nome de Pentecostes. Que deixe-me de novo, Espírito, Espírito. Que desce como um fogo, em nome de Pentecostes. E encha-me de novo.